Música Bem vindos ao canal Cerveja Fácil Hoje é dia, hoje é dia, aqueles dias de começar com o título já com treta Mas eu venho em missão de paz A ideia desse vídeo veio de alguns questionamentos que as pessoas começaram a fazer E também de algumas tretinhas que rolaram Que quando a gente começou a divulgar essa zoeirinha, esse Rue BR De você pegar uma levedura Ayo e trabalhar com ela em temperaturas baixas Temperaturas de fermentação lágrimas tradicionais E o pessoal começou a questionar Pô Leandro, você tá ali fermentando desse jeito? Daí eu li o pacote, o S05 não fermenta essa temperatura É de 15 a 22, 23 Não vai fermentar, o que você tá falando? Ou não vai ficar uma lagra Ou não sei o que Enfim, começaram esse tudo de questionamento E eu só escutando Eu só escutando Só, né Só observo E que fato, cara Eu falo isso Porque eu já fiz muito isso Você pegar uma levedura neutra Uma americana Até uma inglesinha E você trabalhar em temperaturas baixas Ela realmente Fica neutra demais Fica neutra E lembra as características de uma lagra Não tô falando que é uma lagra Mas é quase igual E vai enganar muita gente Quer fazer uma fake lagra? Faça Tal Só não fica divulgando muito aí Porque tem uns caras muito bravos Uns caras bravos aí Que, né Rasga as vestes Uns fariseu aí da cerveja E fica putinho Legal Funciona Mas, assim As pessoas ficam com essa questão Atrás na orelha Falando Meu Mas ali Tá falando Que a temperatura de atuação dela É de uma levedura Ale É de 15 a tantos graus De uma lagra De tantos a tantos É mesmo? É isso mesmo? Será? Amigão Deixa eu te contar uma história Bem curta Bem rápida A levedura Saccharomyces aí Tá mais tempo na Terra Do que ser humano Sobreviveu A era glacial Sobreviveu a muita coisa Sem precisar de a gente Dar um tiquinho De mostinho pra ela Amigão Essa bichinha é brava Daí Hoje Você vai respeitar As leveduras Então hoje A gente vai mostrar Que esse papo De temperatura de atuação Não é bem assim Atuação Cara Todas atuam Tá duvidando? Tá duvidando? Então vamos lá O que a gente vai fazer? A gente Aproveitando Que a gente Já estava gravando Ali O starter de pobre E também De uma outra receita Que a gente estava fazendo Na single vessel Lá a gente já fez 40 litros O legal de fazer 40 litros É que você Vai separar em dois fermentadores E aí você pode brincar Com as leveduras E essa brincadeira Foi um pouco mais intensa Porque a gente pegou Numa parte Uma levedura Lager tradicional A gente fez o starter dela E a outra A gente fez Com a levedura belga A da mangrove Belgian triple Levedura fantástica Maravilhosa E aí Vamos tratar as duas Iguais Se a mesas Elas vão junto Vão fermentar Na mesma temperatura De Lager Ou seja A gente foi até Um pouco mais extremo Elas vão começar Em 10 graus 10 graus Você abre ali O pacotinho Da descrição Da mangrove Eles falam assim Fornece um casamento Fantástico E complexo De especiarias Extras frutados Fenólicos E álcool Possui alta Atenuação Uma tolerância A álcool elevado Tornando-se perfeita Para vários estilos Belgas Indicado para Triple belga Cervejas trapistas Características Vai Enfim Um pacote Para 23 litros Temperatura De fermentação Não sou eu Que estou falando É os caras 18 A 28 Graus E aí E a 10 Você entra lá no chat Da mangrove Lá no No facebook Ô mas e aí Fermentar a 10 Pode Eles vão falar De 18 a 25 28 E daí eu comecei A pensar nessa ideia Fiz o starter Daí eu mandei Para um amiguinho meu Um amiguinho Fiscal de receita O famoso André Das insumos do Vale Do canal Mosturando Eu mandei para ele Mandei um áudio Lá Seu que No zap Ele já respondeu Do jeito mais Especialista em cerveja Ele comentou Eu acho que não vai fermentar Smile face Beijinho ainda Beijo me liga Só acho É então Eu também Eu também Nada Eu já sabia 10 graus Começando Eu inoculei a levedura No dia seguinte A gente fez o starter Nesse tempo que está fazendo o starter A cerveja está resfriando Para a temperatura de lager Inoculei Inoculei Fermento lager Fermento Ei ou belga Vamos ver o que dá Deixa fechadinho Esquece Depois de 48 horas Daí a gente vê se está fermentando E eu abri Confesso que eu já peguei a câmera E fiz esse vídeo Que vocês vão ver agora Mas já peço desculpas Porque as imagens são fortes E a linguagem é pesada André Só um recadinho 12 graus Fermento Triple Da mangrove E lager Teu cu que não fermenta Porra Não fermenta Lógico que fermenta Você acha que a levedura Vai ficar dando sopa ali Para um monte de açúcar Vai fermentar A questão É o ritmo Que ela vai fazer isso Porque quando está 28 É o ritmo do Silvio Santos É ritmo de festa Agora quando está o frio Sabe quando você Acabou de sair da piscina Você está ali tremendo Você quer uma toalha Ali você não consegue fazer nada Então Quando está frio Vai mais devagar Reproduz menos Vai mais de boa Mas se bem que Nas imagens Você pode ver Que não estava Nada de boa Parecia A erupção do Vesúvio O negócio estava rolando forte Mais forte Inclusive Do que a fermentação Da outra Que era uma levedura Própria Para essas temperaturas Adaptadas Maravilhosas Isoladas Na Bavária Chegou Bavária Filsen Mas vamos ver Como é que fica Vamos ver No copo Como é que fica Fazer essa tranqueira De fermentar Um fermento belga Em temperatura de lá Então bora para o copo E vamos Degustar aqui com vocês Como é que fica Essa brecha Tá aqui Uma cor amarelo Palha Bem clarinha Bem clarinha Porque a gente só Usou mal de pio Será uma receita Simples Uma receita Da Hadouken Só que Com a brincadeira De uma levedura Espuminha branca Consistente Persistente Convidante Olha como Essa levedurinha Aí Bélgian tripé É do capeta Não só fermentou Mas esterificou A 12 graus Essa levedura É o capeta mesmo Cara Tá com aroma Frutado Belga Todas as características De uma Cerveja belga Tá aqui A 12 graus Nossa Leve Refrescante Tem um spice Um condimentado Um frutado Lembra uma fruta amarela Um pouco de abacaxi Ela tá entre Uma belgian blonde Tem um pouco de vit E ela é bem clarinha Levinha Cara Interessantíssimo Fazer Essa belgian lager Essa belgian Session Session Né Belgian Enfim Cara Bem legal O que eu queria Com esse vídeo É causar tumulto Casar briga Entre os amigos Cervejeiro Não É mostrar Que levedura Eita bicho Arritado Levedura Se vira Sempre se vira Então Às vezes Você tá fazendo Uma outra leva Você tá fazendo Uma lager Daí você fala Puta Vou ter que esperar A lager ficar pronta Pra poder fazer A minha ale Faz junto Faz junto Não pega nada Claro Depende Da levedura Eu já utilizei Outras cepas Belgas Inclusive Que não esterificaram De maneira nenhuma Mesmo fermentando A 18 graus Tem umas que gostam De ser castigada Essa levedura Que é a white walk Ela sobrevive Lá no frio do norte Então ela se vira Mas outras Talvez não esterifiquem Então Isso já mostra Pra você Que Levedura É um negócio bacana E você tem que ir estudando De uma maneira Um pouco mais prática Tá Metendo a mão na massa Descobrindo essas coisas Ó Essa aqui no tal Essa aqui é assim E não ficar só Lendo O que que tá escrito Lá no site Onde você compra Entendeu Aprender É meter a mão na massa Beleza E se você quiser Meter a mão na massa E aprender A desenvolver Suas receitas O que que você faz Não cedo Você nunca fala Eu falo então Você vai em Cursos.cervejafácil.com Porque lá Amigão A gente tem um curso Falar pra você Topzera mesmo Porque lá A gente Ensina a você Desenvolver Receitas do zero Pegar vários conceitos Sobre Cada insumo Tal Cada estilo Estudar isso E misturar Numa receita 100% sua Que fantástico Você já faz cerveja De repente Você fazer A sua receita E refinar ela E deixá-la maravilhosa Seus amigos Vão Ficar malucos Beleza É isso Convido a você Entrar lá É fantástico É garantido É pra sua vida inteira Bélgian Lager Começou a putaria Um abraço E boas beijas E boas beijas